Existem algumas coisas, são poucas, mas que nós podemos ter certeza na nossa vida. No mundo gamer, uma delas é que você vai ter todo ano um Just Dance, um FIFA, que praticamente não muda nada, só muda o nome dos jogadores, e um jogo Fazendinha. E parece que nós já temos o primeiro jogo lançado para o sustessor do Nintendo Switch. Imagina qual gênero que é. Se você já jogou esse game aqui, talvez você curta essa notícia. Mas mesmo se você não gosta do gênero Fazendinha, ou se você nunca jogou esse game, ainda assim, talvez você goste desse anúncio. Nesse vídeo nós vamos tratar sobre esse anúncio e como ele pode ter um impacto razoável aí no que a gente pode esperar sobre o novo Nintendo. Olá, eu sou o Sam, narrador dessa bagaça, e seja muito bem-vindo a NTD Games, o canal que fala tudo sobre o mundo Nintendo e a lei. Se você curte o gênero Fazendinha, muito provavelmente você já ouviu falar do título My Time at Sunrock, ou My Time at Portia, um pouco mais antigo do que esse. Esses são jogos no estilo Fazendinha ou jogos no estilo Sandbox, já já eu falo mais sobre isso. O patueca é um gênero que agrada uma porcentagem dos jogadores, e são gêneros geralmente caprichados e que te deixa livre para poder customizar e vivenciar uma experiência única dentro do game. E recentemente a desenvolvedora lançou seu mais novo título, My Time at Evershine. Ao final do trailer oficial nós temos a confirmação que ele vem para PC, Playstation 5, Xbox Series X, Z, só que ele não foi anunciado para o Nintendo Switch. E apesar de eu, dentro da minha leiguice, dentro da minha ignorância, achar estranho que um jogo com gráficos como esse, com essa temática, não seja lançado para o Nintendo Switch, eu acho que roda. Sinceramente, eu acho que roda tranquilamente. Mas o bacana é que os desenvolvedores falaram o seguinte, ó, nós estamos comprometidos a lançar esse título para o sucessor do Nintendo Switch, e isso já tornou esse título o primeiro, o oficial, jogo para o sucessor do Switch. Mas o que eu achei interessante nesse game é como ele molda essa história do My Time, da série My Time, de forma diferente. Para eu te explicar esse ponto de vista, eu vou te falar um pouco sobre os gêneros dos jogos. Hoje é muito difícil a gente identificar tão somente um gênero para o jogo. Ele mescla, ele tem uma mistura. A arte, todo o desenvolvimento do jogo, acaba colocando elementos de vários estilos de jogos. Não é difícil a gente encontrar, por exemplo, jogos do estilo RPG, mas também é ação, aventura, plataforma e ação, laranja, limão e tamarindo. E assim por diante. Essa mescla de gênero acaba agradando os jogadores. Não é todo jogador, por exemplo, que gosta de RPG, mas com elementos novos, com novas mecânicas, acaba trazendo novos jogadores para esse gênero. Por exemplo, Zelda Echoes. Um título conhecido, com uma personagem icônica e que traz elementos novos, que você vai criar elementos, criar objetos e traz uma nova dinâmica para um jogo que já é conhecido, já é batido como RPG. Aliás, se você curte mídia física, você sabe que eu gosto muito de indicar a TK 14 Games. Eles têm o Zelda Echoes, tem vários outros títulos, além de Amiibos, consoles e você ainda tem o cupom NTD para ganhar 7% de desconto no site inteiro. Fora várias outras promoções que eles sempre fazem. Estou deixando o link aqui na descrição. Dá uma checada lá porque é uma loja confiável, é uma loja parceira oficial da Nintendo e parceira aqui do canal. Mas para falar um pouco mais sobre o gênero desse jogo que será lançamento para o sucessor do Nintendo Switch, vamos falar, por exemplo, sobre o FPS, tiro em primeira pessoa. E em tese tem que ser tiro em primeira pessoa, onde a câmera está dentro da cabeça do personagem. Mas veja, a gente não pode generalizar, não é? Porque o personagem é a tira e a câmera está dentro da cabeça, numa visão de primeira pessoa, que o gênero é FPS. Senão, Minecraft seria FPS. Ok, então My Time At alguma coisa vai ser sempre Sandbox, que é aquele estilo de jogo que você vai ter um personagem que pode fazer o que quiser dentro do mundo, quebrar, construir as coisas. Não necessariamente. O que eu achei interessante aqui, players, é que o game, veja nos trailers, o game tem uma inspiração muito grande em Breath of the Wild. Sim, não tem como negar. Até nessa imagem aqui começou a ficar batida essa imagem do personagem de costas para o horizonte falando, olha quanta merda pode acontecer aqui. Tá, é batido, mas cumpre qual proposta, né? Você ter um personagem de costas olhando para o horizonte, mostrando, olha que horizonte maravilhoso, que mundo aberto, fantástico para você poder explorar. É isso que eles estão querendo. Afinal de contas, eles querem convencer você a jogar esse game. Mas o que eu achei também muito interessante é, puxando na memória, qual foi o primeiro jogo, pelo menos da Nintendo, de fato, né? Que foi anunciado para o Nintendo Switch. Sim, Breath of the Wild. Não sei se é coincidência do destino, se é alguma outra coisa, os astros, a Márcia Sensitiva talvez possa falar mais sobre isso pra gente, mas fato é que o primeiro jogo oficialmente anunciado para o sucessor do Nintendo Switch é um Breath of the Wild-like. E olha, ele tem vários outros elementos que podem te interessar. Elementos fazendinha do jogo estão presentes, sim, como já é esperado nos títulos My Time. Além disso, interação com NPCs, com os personagens, a história nova, obviamente, e uma arte que eles dizem que é o mais bonito e realista da franquia. E pra mim tá a cara de Fortnite. Porém, os desenvolvedores afirmam que não seria possível rodar esse game no Nintendo Switch, ou seja, nos faz crer que ele tem uma mecânica, que ele tem uma base muito grande pra rodar no nosso portátil. Eu desconfio muito, mas tudo bem, vamos continuar. Você deve atuar como um governador, enquanto os NPCs lidam com tarefas de reconstrução, ou construção, coleta de recursos, o que a gente já espera de jogos do gênero. Algo que me chamou muito a atenção e pela primeira vez na série My Time, é a possibilidade do cooperativo multijogador. Os acontecimentos de Averscience passam três anos após My Time at Sandrock. O Império Duvus assumiu as ruínas de Orcus, eu espero estar falando certo, e também reivindica outras partes. Isso causou uma tensão nas cidades vizinhas, e esse é o plano. Você vai ter que desvendar, batalhar, conquistar territórios, entre você sozinho no singleplay ou então no cooperativo, e isso torna o jogo bem interessante. E não tenha dúvidas que muitos, mas muitos outros títulos ainda estão por surgir, por isso é importante você estar inscrito aqui no canal. Deixa o sininho ativado pra não perder nenhuma novidade. Agradeço demais aos membros aqui do canal, e agradeço demais você por ter assistido esse vídeo. Valeu players, tamo junto!